Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Aqui fala o Dr. Ray e amo o Brasil, hein? Amo vocês. Mas a gente tá copiando a mania de copiar o gringo? Então, coitadinho do brasileiro, está deixando as nossas comidas ancestrais de lado. E nossas comidas ancestrais são muito boas. Olha as pesquisas. A latina, a brasileira, é muito menos doente que a americana. Não, mas mania de copiar o gringo. A gente tá comendo as comidas fast food, né? Hoje em dia. O que tá acontecendo? Todo mundo barrigudo. Todo mundo barrigudo. Ok, vou falar rapidamente o que é essa barriga. Essa barriga, gente, muitas vezes é gás. Você não está gordinha. Meu irmão, você não está gordinho. Você está inchado, ok? Porque aquele veneno das comidas industrializadas, ela mata a bactéria boa. É como o yin e yin, nas artes marciais. Yin e yin. Tem a bactéria boa, que a sua mãe passou pra você, tu sei da sua mãe, o lactobacillus, ok? Que vem do iogurte, etc. Mas, tem a bactéria ruim. E a bactéria ruim, o nome dela é histolítica. Histolítica. Então, com a comida industrializada, aquele equilíbrio. A natureza é um equilíbrio, não é? Então, com a comida industrializada, a sua bactéria ruim, ela sobe muito. E ela faz gás. Você não está gordinho. Você não acha interessante que todo homem hoje tem barriga? Mas, olha, perninha fininha, bracinho fininho, barrigão. Ele está inchado, ok? Simples, gente. Como você tacou a barriga enorme, vamos reversar esse problema? Primeiro, com biologia. Tem várias soluções. Vamos começar com a biologia mais simples. Eu quero que você comece a tomar sopa de tutano. Olha que simples. Olha, eu venho, você sabe, eu venho do nível social mais simples do Brasil. Minha mãe limpava banheiro. Então, olha, vai do açougueiro, compra aquele osso de vaca, né? E simplesmente vai uma sopa. Simples. Toma essa sopa todos os dias, adiciona mel. Mel mata a bactéria ruim. Olha como Deus é sábio, gente. Mel mata a bactéria ruim, ok? E última coisa. E muitos restaurantes, você vê aquele copinho. Olha como são inteligentes esses chefes em restaurantes. Você vê o copinho com limão puro. Então, gente, o limão puro mata a bactéria ruim. Quando a bactéria ruim, já falei. Istolítica, exatamente. Então, baixando a bactéria ruim, ela faz gás, ela cria gás, ok? Você já vai ficar com a barriga pequena. Então, isso é biologicamente. Ah, mas Ray, eu tomo muito probiótico e o culto. E o culto é muito bom. Nossa Senhora. E o culto é muito bom. Mas, gente, você aumentando a bactéria boa, mas a bactéria ruim está alta. Não funciona. Sim, aumentamos a bactéria boa, e uma das maneiras mais simples é probiótico. Probiótico significa bactéria do estômago boa. Ponto. Mas, você tem que dividir a bactéria ruim. Suquinho de limão puro. Então, um limão espremido por dia, gente. Ok? Aquele copinho assim. Não coloca nada puro, ok? Você vai acostumar, mas escova os dentes rápido, porque ele pode fazer um pouquinho de dano nos dentes. Então, eu jogo para trás bem rápido, corro o banheiro, escovo meus dentes. Ok, gente. Então, é assim. Vamos falar do ponto de vista mecânico. Gente, nossa Senhora, eu faço 30 cirurgias por mês. Eu venho para o Brasil porque eu sou... Gente, não é amor, não é patrotismo. Eu sou tarado pelo Brasil, como vocês sabem. Então, gente, eu venho para o Brasil. Eu acho que sou o único brasileiro que perdi a esperança. Único. Quer dizer, é um problema mental. Então, gente, o que eu estou dizendo. É assim que funciona. Quando você coloca o aparelho, olha quanto a pressão aquele elástico faz. Quase zero, gente. Isso é na maxila, que é um osso ferozmente, é outro tipo de osso. É um osso membranal. É diferente do osso daqui, ou do osso daqui. E você consegue movimentar todos os dentes, alinhar tudo e fica uma boca linda. Gente, faixa funciona. Não é acidental. Porque por vários séculos, mais que 15 séculos, as mulheres na Índia, na Ásia, a Índia é parte da Ásia, desculpe. Na Ásia, eles usam faixa e você vê aquelas barriguinhas desse tamanho. É ou não é? Barriguinha desse tamanho. Por quê? Você pode... A minha profissão é chamada plástico. Plástica. Porque vem do grego, plásticos. Significa modelável. O osso não é sólido como aço. O osso, ele é mais líquido do que você pensa. Então, você colocando a faixinha todas as noites, você modela o osso, número um. Número dois, gordura não gosta de pressão. Como gordura é porcaria, é um veneno, pior que melanoma, a gordura, ela não tem a circulação boa. A sua cabeça tem 10 artérias. A gordura tem uma artéria, só nem isso. Quando você aperta a gordura, ela morre. Olha a alça do seu sotiã. Fica um buraquinho aqui, permanente. Gente, olha onde fica a sua calcinha, deixa um buraquinho, vão para sempre. Gordura não gosta de pressão. Então, eu quero que todos vocês bebês, usem a faixa, né? E os meus irmãos também. Todo homem hoje, barrigão. Porque em número dois, mecanicamente modelamos a barriga. Ok, por que a gordura da barriga é tão ruim? Ela causa, ela é venenosa, gente. A gordura em todo lugar do corpo muda. A gordura embaixo do seu olho, a diferença da gordura da sua barriga, a diferença da gordura das suas costas. A gordura da barriga abdominal é a que causa câncer, impotência, faz o seu cabelo, olha que a menina gordinha que você conhece, que peninha, né? Envenenada pela comida dos gringos. Ela está perdendo o cabelo, porque a gordura faz androgênio, o hormônio masculino. Olha, quando você está de pé no ônibus, você vê a gordinha, coitadinha, dá uma peninha, me mata de peninha. Olha para a mandíbula dela, ela está criando barba. A voz dela engrossou. Ela está cheia de estrias. Por quê? A gordura cria androgênio. Então, gente, eu não estou brincando, não é rá, 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 o Ray fazendo brincadeira, não. A gordura abdominal vai ser o seu fim. Aquela moça que você conhece, que está com câncer da mama, agora está magrela, que está morrendo, está estágio 4, está morrendo, coitadinha. Mas ela foi, ela recebeu a diagnóstica de câncer da mama quando ela era gordinha. As células de gordura, elas criam também estrogênio. Então, ela cria androgênio, que vai fazer o seu cabelo cair. E ela cria estrogênio. Por isso que todo dia, todo homem hoje em dia não tem... Olha, isso aqui é pectoral. Pectoral. Homem hoje em dia tem seio de mulher, gente, olha na praia, todo homem tem seio de mulher. Gordura cria estrogênio, está feminizando os homens. Gente, eu odeio operar pênis, mas eu... Nossa, quanto pênis eu opero! Porque essa geração está tão envenenada com gordura, tanto estrogênio, estão com o pênis pequeno. Ok, então, nós temos... Como vão controlar? Dieta páreo, gente. Esqueça a dieta gringa. Vão voltar à nossa dieta. Que é o quê? O que você encontraria no Amazonas. Digamos que o avião cai. Tem sal no Amazonas, gente? Não tem sal! Não compre o sal! Tem pimenta no Amazonas? Não tem pimenta no Amazonas! O que é que tem no Amazonas? Frutas e verduras e vegetais. Ok? Então, quando você vai pro pão de açúcar, que a gente ama, só compra as coisas que existem no Amazonas. Tem esse cereal industrializado? Não tem! Ok? Dieta páreo e tem que tomar suplemento. Ok? Se você não fizer a faixa, se você não mudar a sua dieta, se você não matar, como o segredinho que eu te contei, como matar a bactéria ruim, você vai acabar com isso, enfiar na sua barriga. Quando eu fizer a sua abdominoplastia, eu literalmente... Olha esse monstro! Nem o diretor do nosso programa, Dr. Hollywood, que volta agora, ele deixa eu mostrar, porque é tão horroroso. Eu vou enfiar esse instrumento inteirinho na sua barriga. Então, baby, você cuidou de todo mundo. Esse ano, eu quero que você cuide de você. E aí, eu quero que você cuide de você.